O dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar. O dinheiro compra a cama, mas não te dá o sono. O dinheiro compra o livro, mas não te dá a sabedoria. O dinheiro compra o crucifixo, mas não te dá a fé. O dinheiro compra o remédio, mas não te dá a saúde. O dinheiro compra o relógio de ouro, mas não te dá o momento certo de ser feliz.